olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras em x esse ponto ele é múltiplo de três mais dois então primeiramente eu faço três mais três mais três e assim por diante lá no final eu acrescento mais duas correntes extras então aqui vou fazer mais três correntinhas para virar tá aqui eu vou contar um dois três quatro cinco seis aqui na sétima correntinha um ponto alto uma correntinha tá então aqui eu vou voltar dois pontos aqui um e dois é que vou fazer meu ponto x tá novamente popular 123 aqui eu faço um ponto alto tá na terceira correntinha faço uma correntinha por um e aqui no segundo ponto eu faço meu ponto x tá voltando ok então agora é só repetir 12 aqui no terceiro um ponto alto uma correntinha volto um e dois no segundo eu faço um ponto alto ok e aqui no último eu faço um ponto alto agora vou fazer a segunda carreira uma correntinha virou e vou fazer um ponto baixo para cada ponto aqui tá então aqui na correntinha eu também faço um ponto baixo aqui no ponto alto um ponto baixo no ponto alto um ponto baixo aqui no espaço onde tem o espaço onde tem a correntinha eu faço um ponto baixo ok então é só seguir fazendo assim até o final então aqui para terminar no último ponto eu faço um ponto baixo também tá então agora eu vou voltar a primeira carreira só que vai ser diferente tá bom então aqui no ponto baixo tá bom então aqui no ponto baixo tá bom então aqui eu vou fazer as três correntinhas vou virar tá então aqui vou pular um dois aqui no terceiro um ponto alto um ponto alto uma correntinha agora agora pra mim fazer o x eu não vou pegar aqui no ponto baixo aqui eu vou pegar aqui no ponto alto tá então bem nesse ponto alto dessa primeira carreira então eu vou pegar o x eu não vou pegar aqui no ponto alto do x eu não vou pegar no nosso impressed tá escapou vou fazer novamente então aqui no ponto alto puxo e faço um ponto alto por 12 aqui no terceiro um ponto alto uma correntinha então aqui ó bem nesse ponto alto dessa primeira carreira puxa na sardinha e faço ponto alto ok então é só repetir essa primeira ea segunda carreira então aqui é o direito do trabalho tá e aqui é o avesso então é vocês podem estar utilizando né esse ponto para usar dos dois lados tá bom a única diferença é que aqui no direito essa laçadinha ela fica um pouquinho só mais larga tá bom então é isso se vocês gostaram deixa minha rainha e até a próxima obrigada beijos tchau